Então pessoal, como é que é? MouseHK está de volta e com novas novidades. Bem, para não deixarmos a ocorrer, eu decidi começar a trabalhar num dos bons clássicos da Playstation, Spyro the Dragon. Ah, finalmente. Pois é pessoal, estou de volta com novas novidades. Após um tempo de espera por causa de uns pequenos updates, como podem verificar através deste vídeo e dos vídeos anteriores de teste, o que é que fizemos ao longo deste tempo? Estive a comprar várias coisas, tive problemas da escola, uns problemas de visualização do vídeo, mas isso agora são coisas do passado. Bem, nada mais nada menos que vamos começar um bom jogo e desta vez vou conseguir fazê-la 100% o jogo Spyro the Dragon. Ah, e então começamos ao onde? No mundo dos dragões. Uiii... Ah, então o que é que acontece aqui? Está a ver um documentário de dragões, a desequilíbrio de 5 a 6, e lá está o Spyro ali. Oh, lá está ele. Então, o que é que se passa? Eu entendo que existe uma personagem aqui chamada Nasty Nord, que é um inimigo que quer governar este jogo. E lá está ele, com a sua cara de mãozão. Eles dizem a eles, ah, nós somos dragões, somos os maiores. E não queremos dizer nada, o gajo é muito feio. E ele, ah, estou chateada, tomem lá em pedra. E todos os dragões foram transformados em cristal, exceto o Spyro porque era minúsculo. Lá está. E agora cabe-lhe a ele salvar toda a gente. E assim, a aventura vai começar. E o meu primeiro vamos jogar em português também. Vai começar aqui e agora. Então, o que é que vamos fazer? Vamos começar tudo com o salvamento a Néstor. E pronto, salva-nos o nosso primeiro dragão. O que é que o Néstor aqui disse? Obrigado por me salvaste. Agora tenho uma missão para ti, Spyro. Que é libertar 10 dragões que existem neste mundo. Encontrar o... O gajo do balão. E aí... Ele vai transportar-te para o próximo mundo. Mas sabe o que é que eu digo? Nem pensar nisso. Oh Néstor, desculpa lá, mas... Eu não vou seguir as tuas regras. Eu vou seguir as minhas. Que é... Passar tudinho a 100% sem que nada me impeça. Ah, bolas. Testa esta coisa. Testa esta coisa aqui. Mas o que é que vamos fazer aqui? Para quem nunca... Para quem está a ver esta é a primeira vez que vê o Spyro do Dragon em ação. Hum... Os controlos aqui são muito fáceis. São muito bons. Hum... E não é nada de problemático para ninguém. Com... Comandos simples. Hum... Missões... Não muito arriscadas. Hum... E tudo começa... Hum... Bem. Então o que é que vamos fazer? Nós vamos... Hum... A minha missão desta vez. Vou... Fazer tudo isto a 100%. E computar e... Ou seja. Vou computar todos os níveis. E... Regretar todos os dragões que existem neste jogo. E todas as pedras preciosas. Que são estas coisas que eu tenho andado a... A colecionar. Que como outros dizem são tesouros. Não tesouros e instrumentos. Que é como outra coisa que gostava que fosse. E... Hum... Ok. Vamos lá salvar mais um dragão. Quem é esta vez? É o... Delvin. Segundo dragão resgatado. E o que é que o Delvin explicou-nos? Hum... Hum... Explicou umas funções do... Do jogo que é... A nossa barra de vida. Estão a ver o pirulampo que está aqui a... A... A seguir-nos? Hum... Ele... Será a nossa barra de vida. O... O... O pirulampo tem o nome de Sparks. Hum... E ele diz... O... O... Seu nome é Sparks. Está ali para te ajudar e proteger-te. Hum... Mantenha-te de olho em ele. E vais ver o que é que vai... O que é que pode acontecer-te. O que é que ele serve? Serve barra de vida. E serve para... Sabemos quanto... Quanto foi que nós temos de... Antes de não sermos mortos. Agora vamos libertar mais um dragão. O Argus. Cool Flash. Faça isso de novo. O Boss do Artisan está através de um portal no Dragomouth. Mas você ainda não está pronto, Spyro. Primeiro você deve completar uma das outras lands do Artisan. A zona principal. E depois temos... Hum... Vários níveis por qual podemos passar. Então o que é que vamos fazer agora? Hum... Nós estamos no mundo de Argus. The Argus and the World. Que os angeleses gostam muito de falar. Anda cá! Oh ladrão... Ladrão de merda! Anda cá! Tumba! Cospe! Dragão! Cospe-lhe fogo! Toma! E pronto. Hum... Como... Esta é a primeira... É... Tudo aqui é muito fácil. Nada de... Nada de problemático. Portanto podemos... Hum... Chegar a... Passar os primeiros níveis com... Hum... Hum... Com enorme facilidade. Hum... Hum... Eu esqueci sim de falar sobre os controles do jogo depois. Hum... É um dos bons aspectos deste... Hum... Deste jogo aqui. Então quais são os controles? Os controles são muito fáceis... Hum... De aprender. Hum... Hum... A bola serve para cuspir fogo. O... O... Salto é no X e a segunda vez serve para o... Spiral planar. Hum... Hum... Quando está a planar o triângulo serve para... Hum... Hum... Cair... Hum... O... Ou seja ele para o seu voo completo e aí... Hum... Hum... Cai no chão. Hum... 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 O... certo para derrotar todos os inimigos para ver a posição da câmara e como puderam verificar ali quando viram ali o 100 barra 100 significa que eu apanhei todos os cristais que existem neste mundo agora vamos ao que faz e este Sparrow também é muito engraçado no que toca a falar no que toca às suas falas porque vemos em parte que ela é um bocadinho arrogante vou carregar aqui no select e como podem ver temos aqui o nosso inventário a saber o que é que nós já colecionámos ou seja de todo este mundo principal já colecionámos todos os tesouros e salvámos todos os dragões então vamos acabar por ir para um nível já que estamos aqui mais perto a town square abaixo da cidade ok todos os tesourinhos desta vez é só rubis e esmeralas e agora o iiii para town square eu não acredito estão aqui galinhas uau humm estou agora sim estou com uma fome de fazer um barrigu ou blapa ah vocês viram este estão a ver aquelas burbletas quando eu mato as galinhas humm aquelas burbletas servem como combustível seguida para os spiders vamos salvar mais um dragão o nilz bem 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 vindo e começa a explorar através daquela área com os touros há touros aqui mas não existem aqui coisas oh humm ah existem mais botões o L2 e o R2 se dão como novas receptivas da câmara ou seja podes controlar a câmara humm sem qualquer problema quanto aos botões R1 e L1 servem para fazer uma cabalhota para onde lados mas eu não gosto muito de jogar humm é é um uso insignificante humm ah vamos lá queimar mais coisinhas para conseguirmos novos novos tesourinhos vamos lá e mais uma vida vamos voar mais um bocadinho e salvemos mais um dragão Devlin um nome esquisito obrigado Spyro eu tive o pior estudo na parte da minha unha oh você sabia que você conseguiu o seu ciclo mais longo por pressar o X no topo da sua caixa este 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 vídeo é é não é muito significante é que não significa muita coisa pois já estamos habituados a usá-la no jogo ah deixe-me usar o vídeo aqui toda agora nem penso só por nem penso que eu queimo todo ou visto se me desse uma se me desse uma cornada já estava a ficar até e mais galinhas vou fazer buscar o nosso toma humm humm estou com agora estou com uma certa forma por humm por coisa por galinha por churrasco galinha na grelha humm olha o toureiro olha o matado o ouch anda cá não tenhas medo meu amigo e olha vamos ver porque eu recebi uma impressora daquele touro que o o sparros agora tem um uma vida uma parte da vida a menos o que é chato e cá está podemos voltar a casa por aqui mas ainda não vou porque ainda falta muita coisa para fazer por exemplo resgatar este dragão do Alvaro. Oh coitadinho, acho que falta-lhe fogo. Mas o que ele falou é um aspecto muito importante neste jogo, que é, se ouviram alguma coisa, um risinho ou outra coisa qualquer, significa que é um ladrão que existe neste mundo, e existem vários ladrões, e o que é que eles disseram? Eles roubaram os ovos dos dragões. A nossa missão é dar cabo desses ladrões e salvar os ovos. Mas será que conseguimos? Seja cá, a ver se consigo. Mas acho que ainda vou voltar a apanhá-lo numa segunda volta, porque a minha primeira prioridade é apanhar as pessoas, depois é que eu apanho o riso. Mais caixas. E como viram, existem caixas de todas as formas. Ou seja, como viram, há uma caixa de caixas normais, e estas caixas de metal, que só podem ser até caixas com investidas. Metal, como sabem, não controla-se bem com auto-vogo. E temos que usar... NÃO 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 Oh, minha Nossa Senhora, para ver aí. Bem, já estou um pouco destreinado. Esta é a primeira vez que eu jogo o Spyro desde há muitíssimo tempo. Portanto, não me desculpem por nada. E lá está o nosso ladrãozinho. A carga que vamos atraçá-lo. E pronto. Como viram, apanhar os primeiros ladrões é muito fácil. Estou bem. Estou acabando destreinado. Sim, a câmara aqui pode ser, às vezes, muito traiçoeira. Mas, isto não nos impede de... Continuares a nossa missão. E vamos então acabar o jogo. Vamos acabar este primeiro nível. A dar a casa deste touro. E... Vamos lá ver... Todos os cristais. E vamos salvar o Thor. Não, não é o deus do Trován. É só um dragão... Obrigado por me liberar. Que só te diz obrigado por me salvar. A sério. De todas as falas que existem neste mundo. Esta vai ser a fala mais usada que vão ouvir. E como precisaste, tá? Conseguimos tudo. Vamos voltar para cá. Conseguimos tudo. E os tesouros total. Dá 300 cristais que conseguimos. Ok. E... O que é que vamos fazer agora? Vamos agora para uma outra zona. Que eu considero uma... Uma das mais fáceis de todo o jogo. Portanto... Claro. A Artisan World é o mundo fácil. Mas vamos para este que eu gosto imenso. Imenso. Dark Hollow. Ou seja, agora estamos dentro de um... Dentro de um mundo. Dentro de um nível que é... Na noite. E como podem ver, aqui há uns inimigos que são um bocadinho mais robustos. Que agora têm armadura... Têm escudos de metal. Mas... Eu já os apanho. Eu já os apanho. Vamos ver que em breve os apanho. Inimigos grandes. eros digo, Mr11271919191919191919191919191919231919201919255. Claro que eles não me preocupar, mas aqui é um exemplo. A armadura de metal é fechado, mas um ataque de ataque vai cuidar deles. É para sermos mais rápidos a trocar coisas. Olha que um gajo já arrede! Toma! Pois é, estes gajos grandes, nós só conseguimos atacá-los pelas costas. Porque eles têm a barriga coberta de metal. Toma! E vamos a mais um. Oswin. Outro nome esquisito. Spyro, quer saber um segredo? Use o botão triângulo quando quiser zoom-in e olhar-se. Oh, o segredo está seguro comigo. Não sei se isto é um segredo ou não. Vá lá. Porque é um dos aspectos do controle do jogo. Ele disse... Usa um botão triângulo para fazeres um zoom. E vezes é tipo a minha primeira pessoa. É apenas isso. Mas já expliquei. Ah, o teu segredo está seguro comigo. Fiz o Spyro. Mas também... Aqui não está a arrogância. Mas está... A confiança. Já temos aqui tudo que necessitamos. Vocês repararam que eu tinha apanhado uma chave? A chave vai ser importante porque existem alguns cristais que não conseguimos quebrar. Nem se forem aquisições. Algumas coisas que são difíceis de abrir. Só podem ser abertas com chave. Como isto. Coloca, abre a chave. E cá está o teu pessoal. Mais... Coisinhos. Aux. Uma. Aux. Na... Na... Palerma. Colégio. Uma. Ah, se estiverem a notar que... Hum... Que o som aqui está... Hum... Mal... Não se ouve nada. É... Próprio do jogo. Não me culpem a mim. É tudo por culpa do jogo. Bem... Hum... Vamos... Dar cap... Aux. Filho da mãe. Tumba. Gordo do caracas. Bah. Aux. Já estou farto de levar convocadas... Destes... Destes... Malditos... Inimigos. Eu sei que os gordinhos... Às vezes os gordinhos têm uma certa... Afinidade por nos magoarem... Só mesmo isto. Só mesmo... Visto. Bem... Vamos apanhar o resto. Ataque-nos. Olha que tu vens com o povo. Anda cá. Tumba. Valendo. E... Salvamos agora o Darius. Big enemies like this... Gnorc with the club cannot be charged. But a quick flame. That should defeat them. Que agora é o contrário. O que vocês viram foi o contrário. Hum... Enquanto que... Um lado tinha os... Hum... Os grandes inimigos. Os que não conseguiam ser atacados com um ataque de investida. No Boas Chama é a única solução para eles. Devemos ter esquecido de algo. Bem... Ah... Já sei. É aqui. Agora... Vamos saltar aqui. E pronto. Já temos o resto. Já temos o resto do que necessitamos. Hum... Ah... Está ali. O último cristalzinho. Estamos de cá a piorar. Mas olha lá. Saltemos. Saltemos. Vamos. Agora fazemos assim. E pronto. Como podem ver. Tudo aqui completo de novo. Ai... Mas que dia. Bem... Ou melhor dizendo. Mas que noite. Pronto. Hahaha. Bom. Vamos regressar a casa. Com mais 100... Hum... Com mais 100 cristais. A completar 400. Ah, bem, já notaram que existem umas certas fadinhas, que não são fadinhas nas arenas, bem claro, que estão em cima das estátuas onde estavam os dragões. Elas servem-nos como, para três opções, ou vamos continuar, gravamos o jogo, ou vamos ouvir de novo o dragão. Neste caso, eu vou gravar o jogo porque não temos tempo para mais. Na próxima parte, vamos voltar onde tudo começou, vamos voltar até aqui, Arts and World, e continuar a nossa aventura. Vamo-nos, vamos gravar, e vamo-nos por aí, e vamo-nos por aí, sim.